As imagens contidas nesta matéria pertencem a Pastor Icar Collection. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Nissan Frontier LE 2.5 2012. Ainda pode ser uma ótima compra entre as picapes no segmento dos carros japoneses. Oferece um motor 2.5 16 válvulas TDI a diesel de 172 cv. Com tração 4x4 com câmbio automático. As manutenções tem um custo salgado. Mas o modelo é robusto e estando com as manutenções preventivas em dia, dificilmente deixa o proprietário na mão. Outro fator que conta a seu favor é que por ser um veículo comercializado há muitos anos no Brasil, o acesso a peças e serviços é mais tranquilo. O modelo ainda entrega um eficiente sistema de freios Nissan, com ABS, EBD e BAS. O preço médio de uma unidade em bom estado de conservação no mercado de picapes usadas fica na casa dos R$ 87 mil. Isso para veículos em bom estado de conservação. O sistema 4x4 do Nissan Frontier LE 2.5 2002 funciona em três modos, 4.2, 4.4 e 4.4 reduzida, selecionáveis por meio de um comando giratório. Mas antes de usar o sistema, o proprietário deve ficar atento às informações do manual de instruções. As versões disponíveis para o ano 2012 eram SE 2.5 4x4, SE Ataque 2.5 4x2, LE Ataque 2.5 4x4 AT, XE 2.5 4x4, XE 2.5 4x2, XE 2.5 4x2, LE 2.5 4x4, LE 2.5 4x4 AT e SE Ataque 2.5 4x4. A ficha técnica do exemplar da nossa matéria, como já citado, é uma picape Nissan Frontier LE 2.5 2012, equipado com um motor 2.5 YD25 ETI Turbo, com quatro cilindros e quatro válvulas por cilindros, entregando 172 cavalos de força, com torque máximo de 41,1 kgf a 2.000 rotações por minuto, com velocidade final real de 165 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 13 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 9 km por litro, e na estrada 13 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o motortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.